Olá, meu nome é Daniel De Luca, sou doutor em Filosofia e professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Fage, e também bacharelando no curso de Direito da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade. Fui convidado pela professora Leda para falar um pouco sobre as premissas básicas de qualidade de um texto científico. Em um dos vídeos anteriores, um vídeo que veiculou um diálogo entre a professora Leda e o professor André Leal, foi definido de forma muito precisa o que é o conhecimento científico e de que forma esse conhecimento se distingue dos outros tipos de conhecimento, como o conhecimento comum e o conhecimento prático. O conhecimento científico deve se mostrar aberto a críticas, deve ser falível e requer padrões elevados de justificação e de prova. Além disso, deve seguir etapas metodológicas que garantam a sua qualidade. Essas etapas não são quaisquer etapas, mas sim aquelas que são canônicas e que passaram por critérios objetivos. São etapas públicas que estão disponíveis para quem quiser, não se trata de etapas que estejam sob a posse de alguém ou de algum grupo específico. Uma dessas etapas é justamente a produção do texto científico. Se quisermos produzir um texto que se credencia a ser publicado, devemos seguir alguns requisitos. Esse é, evidentemente, um assunto muito vasto, que envolve uma série de pormenores e eu não tenho aqui a pretensão de esgotar esse tema. Vou falar de algumas condições que me parecem necessárias, não suficientes, para que possamos produzir um texto que seja candidato à publicação científica. Vou falar para quem está começando, alunos de graduação, alguns dos quais eu suponho que já estejam no PIBIC, e outros que estão aí começando essa carreira tão interessante que é a carreira acadêmica. Então, vamos lá. O primeiro ponto importante é encontrar um campo de pesquisa. Temos que encontrar um domínio no qual ocorrerá a nossa pesquisa. Nossa cognição tem limites, não é possível pesquisar tudo. Temos que delimitar o terreno da nossa exploração para que possamos ter uma espécie de mapa representativo acerca desse terreno. No direito, por exemplo, podemos escolher um campo específico, direito constitucional, direito penal, direito de trabalho. Uma vez que delimitamos o domínio, podemos escolher agora o objeto da nossa pesquisa. No caso do direito, pode ser algum fenômeno jurídico relevante, ou algum instituto, ou conceito. É muito importante que quanto mais preciso for nosso objeto de pesquisa, tanto melhor será a nossa contribuição. A pesquisa científica avança na medida em que há muitos pesquisadores em torno de um único objeto de pesquisa. Não se produz pesquisa isoladamente. Então, a imagem de um cientista no seu gabinete, isolado, de todos os outros, uma imagem pré-moderna, não faz justiça às práticas científicas que ocorrem hoje em dia. Pois bem, após demarcarmos o campo de pesquisa, é fundamental trazer à tona o estado da arte, ou seja, adentrar as teorias pertinentes e, na medida do possível, tomar partido em relação a elas. Ou seja, descobrir os pontos positivos, os pontos negativos, contrastar as teorias entre si, descobrir quais delas têm um alcance explicativo melhor que as outras, etc. Essa primeira etapa não é uma etapa fácil, demanda tempo, há de se ter paciência nessa pesquisa para que a gente consiga contemplar tanto mais o conhecimento em torno do objeto que nós queremos pesquisar. Hoje em dia, as teorias estão facilmente acessíveis pela internet, mas é necessário qualificar as fontes porque há muita informação disponível sem qualquer qualidade. Então, é preciso ficar atento com relação à pesquisa na internet. Pois bem, tendo em vista o campo de pesquisa, o objeto que nós queremos pesquisar e os debates em torno desse objeto, podemos passar à formulação da pergunta ou do problema. É muito importante que a pergunta que vai guiar a pesquisa científica seja uma pergunta informada, informada por teorias. Sem esse respaldo teórico, há um risco de nossa pergunta ser ingênua ou impertinente. Então, é fundamental essa vinculação da pergunta em teorias. Por isso que a pergunta é uma etapa que vem depois. Então, quando se diz que o pesquisador deve ter mais perguntas do que respostas, deve ser inquieto e assim por diante, não se pode perder de vista que essa inquietação só é possível após, evidentemente, uma pesquisa sobre o objeto e sobre as teorias que tem esse objeto como campo da pesquisa. Quanto ao que pode constituir uma pergunta ou algum problema, pode ser algo pouco explicado pela teoria ou alguma incoerência explicativa dentro de uma perspectiva teórica, ou ainda algo não visto pelas teorias. Não vou aqui também esgotar o que pode figurar na pergunta que vai direcionar nossa pesquisa. Uma vez que então nós temos o campo, o objeto e as teorias, e a pergunta que nós queremos responder, nós podemos partir para a hipótese que vai responder essa pergunta. A hipótese explicativa. O que quer que seja candidato a uma hipótese explicativa, é muito importante ter em mente que o modo como ela vai responder a pergunta é sempre um modo provisório, nunca é definitivo. Então, o que quer que a gente consiga alcançar em termos de compreensão para responder a pergunta ou para solucionar o problema, é sempre bom lembrar que é uma verdade provisória. Pois bem, é muito importante também que saibamos que nem todo artigo tem a pretensão de resolver algum problema ou de responder alguma pergunta. Pode ser que um artigo se limite a apontar problemas relevantes, sem nenhuma tentativa de resolução. E um artigo com esse objetivo, um texto com esse objetivo, é tão importante quanto um texto propositivo. Há vários artigos que entraram para a história da ciência justamente porque apontaram problemas muito relevantes nas teorias e é justamente com base nessa postura que o conhecimento científico avança. Bom, queria falar agora sobre o processo da escrita. Como é que a gente deve começar então a escrever? Como um primeiro passo, queria sugerir que se tenha presente a estrutura argumentativa, uma espécie de fio condutor do texto. Aqui serão estabelecidos os passos argumentativos e o elo de ligação entre eles a partir de princípios da lógica, princípios de racionalidade. A partir daí então podemos iniciar nosso texto científico, tendo bem estabelecido qual é a estrutura argumentativa que sustenta o texto. Isso é muito importante porque evita digressões e a inclusão de partes que não tenham pertinência ao argumento central. Então, uma vez que nós estabelecemos a espinha dorsal, a estrutura argumentativa do nosso texto, a questão é como podemos então começar o texto propriamente dito. Não há um único modo de se começar um texto científico. Eu queria apenas sugerir que nós podemos, uma boa forma de começar o texto é dando substância a essa estrutura argumentativa sobre a qual falei agora. Então, devemos começar já no desenvolvimento. E um bom modo de começar o desenvolvimento é, como primeiro tópico, expor os debates em torno do objeto de pesquisa, suas eventuais lacunas, quais são os problemas que se colocam e que serão respondidos pelo artigo. Então, nesse primeiro tópico do desenvolvimento, uma sugestão é justamente evidenciar quais são as questões que vão ser tratadas. Um segundo tópico, logo depois desse, pode ser o marco teórico que vai fundamentar nossa hipótese. Isso no caso do artigo ser um artigo propositivo. Nós precisamos mostrar qual é o ponto de partida teórico da nossa hipótese. em que marco teórico ela está fundamentada. E depois, então, como último tópico do desenvolvimento, podemos falar da hipótese propriamente dita. Claro, existem subtópicos, existem variações, mas de uma forma geral, o que eu diria é que essa é uma forma muito interessante de se estruturar o desenvolvimento. Então, partimos o estado da arte, em segundo lugar, o marco teórico da resposta, e em terceiro lugar, a resposta propriamente dita. Terminado o desenvolvimento, podemos escrever a introdução e a conclusão. Na introdução, deve-se deixar claro para o leitor os objetivos e os passos argumentativos do texto com os quais o leitor irá se deparar ao longo da sua leitura. Na conclusão, pode-se fazer uma espécie de retomada dos argumentos colocados e apontar para eventuais desdobramentos, ou seja, pontos que merecem atenção especial e que devem ser desenvolvidos em trabalhos futuros. Algo mais a ser pesquisado que não foi possível de ser feito no artigo atual. Por fim, é muito importante, o título, não preciso dizer, o título deve representar exatamente aquilo que se quer defender no texto. As palavras-chave, que são os termos mais representativos. E, por último, a bibliografia em que nós vamos colocar ali as referências importantes que foram utilizadas ao longo da escrita. Sobre a escrita, também tenho algo a dizer que ela deve ser a mais clara possível e a mais concisa possível. Isso quer dizer períodos curtos e que possam ser estruturados de forma direta. Deve-se editar a todo custo construções frasais rebuscadas, termos de difícil compreensão, quando, na verdade, nós poderíamos usar termos mais simples. Estou dizendo isso porque, infelizmente, nós nos deparamos com artigos científicos em que o autor tem a intenção de não deixar com que o interlocutor ou o leitor tome posição crítica em relação ao que ele lê. Então, ele evita o confronto, evita o debate a partir dessa estratégia de tornar o texto de difícil compreensão. Ora, nada mais anticientífico do que essa postura. Mais uma vez, a postura científica é aquela que se abre para o debate e, para isso, o nosso texto deve ser o mais claro possível. Quer dizer, ainda, de um espírito que acompanha a atividade do pesquisador e que nós também devemos ter em mente que é um espírito de modéstia. Vejo muitos alunos de graduação com a expectativa de que o seu texto vai ter um alto fator de impacto no meio acadêmico e que o texto é revolucionário, aponta para novos caminhos. Eu, a equipe, diria calma. Excesso de expectativa pode levar a uma recusa do nosso texto por parte dos pareceristas e isso trazer uma frustração desnecessária. Então, é sempre conveniente, no processo de produção de um texto científico, ter muita cautela e muita modéstia. Isso inclui, evidentemente, seguir as etapas que foram aqui colocadas anteriormente. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Espero que essa fala, apesar de curta, possa contribuir e possa motivar, pelo menos, alunos que estão aí dando os primeiros passos na carreira acadêmica. Eu posso dizer para vocês que é uma carreira fascinante. Muito obrigado.